Caramba, tá vindo uma galerona do meu direct aqui, né? Nas mensagens privadas pedindo pra eu mostrar um pouco mais da minha vida, né? Enquanto eu tô em viagem no carro. Bom, hoje eu tô aqui parado na praia de Charitas. Seria Niterói. A praiazona ali, ó. Eu encontrei esse posto de gasolina aqui. O posto é muito bom, tem banheiro ali. O pessoal vem perguntando, ah, mas como é que tu vai no banheiro? Se você estivesse no meio da rua, você ia pro banheiro como? Tem banheiro aqui no posto aqui atrás. Mas já fiz amizade com o pessoal do posto, que eu já tô uns três dias aqui. E no posto tem Wi-Fi, já peguei a senha da Wi-Fi. Aqui no posto tem essa carrocinha aqui parada do pessoal do Lava Jato aqui. Tem uma tomada ali, ó. Então meu carro já está com a extensão ligada na geladeira. Aqui na geladeira, só tô por enquanto com água. Eu tô com a geladeira da Climatizar. Se quiserem saber mais dela, eu posso fazer outro vídeo. Sempre carrega esse garrafão d'água aqui pra poder tomar um banho. Acabei de tomar um banho, ó. Tô com o cabelo molhado, acabei de tomar um banho. Toma um banho de cuia. Igual você toma em casa quando falta água. Eu tenho um copo desse grandão aqui, térmico, aqui assim. Aí que ele tem uma boquinha, eu tomo banho. Temos roupa pra lavar. Só isso aqui de roupa pra lavar. Essas caixas aqui atrás da mala, eu consegui organizar pra ficar bem mais, né, bonitinho. Eu vou até trocar isso aqui pro caixa organizadora, que a parede da caixa é mais fininho. Aí cabe mais coisa dentro e ela ocupa praticamente o mesmo espaço, essa caixa térmica que eu tinha. Essa aqui é repulista também, já tá veinha já, se puxar aqui ela sai o negócio. Então aqui é meu armário e aqui é utensílios, condimentos de cozinha, panela. Eu tenho uma sanduicheira elétrica também, que eu uso muito. Pena que minha matéria aqui é tudo 220 e a minha tomada é 110, mas eu pretendo comprar um conversor, né, um transformador. Temos esse upgrade aqui que eu fiz. Temos essa caixa agora em cima do carro. Antes era só o suporte, eu tinha que amarrar sempre com a lona em cima. O upgrade aqui que eu dei, coloquei um varal retrátil. Só fechar aqui, ó. O varal tava com a roupinha secando aqui pra poder levar ela, se ela menos seca, pra lavar. Prendi a lona aqui. E botei a lona por enquanto, que tá chovendo muito. E a caixa, ela não tá com a vedação fechada ainda. Essa parte aqui da caixa, ela tá só perto uma da outra. Então passa muita água, vier muita, muita água e ainda tá molhando de leve as coisas aqui dentro. Então minhas coisas tão aqui. Tem meu fogão aqui, portátil de acampamento. Tem a bomba aqui pra encher o colchão. Tem o colchão aqui dentro. Deixa eu abrir a porta aqui. Ó. Modo cama. Aqui eu tô no modo cama. Eu tenho dois ventiladores desse, ó. Tem um aqui, tem outro lá. Tem dois ventiladores de 12 volts. Tá ligado numa bateria extra aqui na mala que eu fiz pra poder conseguir dormir. Né? E essa bateria tava carregando na tomada pra deixar ela sempre carregada. Aqui vira um armário de sapato. E aqui tá a cama. Você olhar aqui por dentro, você vai ver que o colchão toma de boa todo o espaço da cama. Quando eu deito eu fico super confortável. Tem como ligar também o carro e ligar o ar-condicionado pra dormir. Todas as janelas eu coloquei esse blackout e fiz um mosquiteiro aqui, ó. Uma pequena tira de tela mosquiteira. Eu só fiz. Prendei aqui, ó. Tem como você conseguir dormir. E a tela mosquiteira já ajuda a evitar de ficar entrando mosquito aqui enchendo o saco. Então fecha o carro. Fica totalmente escuro o carro. Não dá pra ver nada aqui por fora. E caso vocês queiram saber alguma coisa a mais, vão dando toque. E dá dúvida de vocês que gera o conteúdo pra poder a gente tirar as dúvidas, né? Então cada dúvida de vocês é um vídeo novo que a gente pode produzir. Tudo organizadinho. Cabe num sandeiro.